Eu gosto de você, tenho um carinho muito grande pra você, vou continuar tendo Quem falou que querer não é poder Eu te quero e você pode fazer de mim o que quiser Quem falou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço Nunca viu nem de perto o nosso abraço Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia Do nosso jeito, fica tudo certo O povo curioso deixa a gente quieto Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeita Tá certeza Tava